O Piauí, imagens, está retratado no livro que o jornalista e fotógrafo André Pessoa está lançando agora à noite em uma livraria da Zona Leste de Teresina. O livro Piauí, Terra Querida, Filha do Sol do Equador, reúne pessoas, paisagens e animais. Um espetáculo para os olhos. O repórter Christian Souza está acompanhando o lançamento e ao vivo tem mais informações. Boa noite, Christian. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos que assistem ao jornal Cidade Verde. Um pernambucano que ama o Piauí e que já mora aqui há mais de 30 anos, desbravando um pouco essa terra querida através de imagens. O que a gente pode conferir desse livro que a gente até já mostrou nas imagens agora também aqui na TV. Boa noite. É o Piauí rico e maravilhoso que a gente deve divulgar para o mundo inteiro. É o Piauí da alegria, é o Piauí da natureza preservada, é o Piauí do futuro. Como é estar aqui há tanto tempo fazendo esse trabalho tão bacana no estado, André? Para mim é um grande prazer, né? Eu devo toda a minha profissão, toda a minha carreira, a natureza do Piauí, ao homem do Piauí, aos mateiros, à população do Piauí que me ajudou levando em lugares incríveis. Então, assim, é uma gratidão imensa que eu tenho com o Piauí e esse livro é uma demonstração desse amor que eu tenho por essa terra. Para a gente encerrar, onde a gente pode encontrar o livro? O livro está nas principais livrarias aqui em Teresina, entre elas a Entre Livros. Bom, um trabalho belíssimo, a gente já mostrou algumas imagens aí. Tem uma curiosidade, o livro também será lançado no próximo mês de março, em São Paulo, durante um evento em uma produtora de cinema e em uma livraria localizada no Rio de Janeiro, durante as comemorações dos 80 anos de vida de Niede Guidon, que é uma grande parceira. Os 90 anos da Niede Guidon, 50 delas aqui no Piauí. Aí a gente vai lançar no Rio, na Livraria da Travessa, no dia 11 de março e no dia 15 em São Paulo, na DGT Filmes. Muito obrigado, Corregenitão, 90 anos, de Niede Guidon, grande arqueóloga que fez muita diferença na Serra da Capivara. Cláudia, muito movimentado aqui, então é esse o livro, lançamento hoje do André Pessoa, Piauí, terra querida, filha do sol do Equador. Obrigada, Christian. Parabéns ao grande fotógrafo André Pessoa, que tem extrema sensibilidade no olhar para retratar as belezas do Piauí.